Sete consultoria, toda a equipe aí prontinha pra te atender, pra você que tá com dor de cabeça, de tanta dívida, não consegue dormir. Exatamente. Aqui é pra te ajudar, inclusive na hora de você comprar a casa, você vai, é aquele sonho realizado, mas aí a parcela começa a ficar alta, alta e vira um pesadelo. Ai gente, não tem coisa pior do que você ter aquele sonho da casa própria e depois se embalar, se embolar nas prestações. Com a Sete você consegue, sabe por quê? Aqui a gente tem análise dos juros e vai cair esses juros pra você pagar a parcelinha bem pequenininha. Então entra em contato com a gente pra fazer sua análise 100% gratuita. Tem uma renegociação que vale a pena você conhecer. Aí você também tem o carro em busca e apreensão? Também, calma, calma. Ah, você não vai acreditar. Aqui tem até 70% de desconto na quitação do seu veículo. Quer quitar, então tem até 70% de desconto porque você trabalha, vai falar direto com os credores, tá? E aí tem gente que fala assim, mas eu não tenho dinheiro nenhum, tô endividado e o que eu faço? Tem a repactuação do super endividamento. Então anote aí o WhatsApp. E ó, gente, Sete Construtoria é a solução pra te ajudar a pagar sua dívida e você voltar a andar de cabeça erguida. É o 940-8454-84, Sete Construtoria. Vem.